7 motivos pelos quais os games retrô são melhores que os jogos de atualmente E calma, segundo a minha opinião, tá bom gente? Eu não tenho a pretensão nesse vídeo de dar motivos universais, tá? Que vão valer pra todo mundo, que todo mundo tenha que pensar igual a mim Inclusive, a maioria das pessoas prefere jogos atuais do que jogos retrô Mas aqui é o canal Retromania Eu, e acredito que a maioria dos que estão inscritos aqui, preferem jogos retrô Então é por isso que no vídeo de hoje eu vou dar os 7 motivos que me fazem preferir jogos retrô do que os jogos atuais Você coloca aí também nos comentários, antes de ver os meus motivos, se puder, tá? Um motivo, pelo menos, que faz você preferir os jogos retrô do que os jogos atuais Vamos ver se bate com os motivos que eu vou colocar aqui E mesmo que algum venha a ser o mesmo, deixa aí o comentário que eu leio todos, tá? Aí a gente vai trocando essa ideia aqui no canal Só pra quem tá chegando agora, eu me apresento brevemente Eu sou o Guilherme, esse aqui é o canal Retromania Então, vamos lá, sem mais demora O primeiro motivo que eu não gosto, tá? Dos jogos atuais, que você não vê esse problema tanto nos jogos retrô É a demora pra começar o jogo É muito chato quando você compra um jogo Vai colocar ele ali e você tem que baixar um arquivo Instalar não sei o que Tem que baixar o idioma em português ali se você quer jogar Isso aconteceu com Assassin's Creed Odyssey meu aqui Eu comprei, queria colocar o jogo aqui pra mostrar aí o modo Discovery Tour pra minha esposa Algumas coisas sobre a Grécia Antiga E eu tive que deixar baixando o idioma em português Instalando o jogo Pra colocar o idioma em português, conseguir baixar Tive que colocar uma atualização Então realmente é muito chato isso, tá? Nos jogos atuais, você ter essa demora toda Pra conseguir começar a jogar Diferente ali dos jogos antigos Principalmente em cartucho Principalmente em cartucho Que você só colocava o cartucho Já praticamente tava começando o jogo E você acabava descobrindo como jogar aquele jogo na hora mesmo, tá? Sem ter que ler tanto Ou ouvir tanto Tutorial Tanta coisa Então isso é uma coisa que eu não gosto nos jogos atuais O segundo motivo, tá? Pelo qual eu prefiro os jogos retro Aos jogos atuais É a quantidade de bugs Que vem nas versões iniciais Inclusive eles mandam muito jogo Com a versão incompleta Lança o jogo incompleto Pra você depois ter que baixar a atualização Eu já falei aqui da demora da instalação dos jogos E agora eu falo da demora das atualizações Pra corrigir bugs Por quê? Porque você nem consegue jogar praticamente a versão 1.0 Em alguns determinados jogos De tão zoada que ela vem Um grande exemplo aí foi o jogo do Cyberpunk Que teve um hype imenso E muita gente se frustrou no começo, tá? No começo Por conta da quantidade de bugs encontrados Porque lançaram o jogo cheio de bug Pra corrigir depois Isso é até um grande problema Pra quem coleciona jogos em mídia física Porque o dia que o servidor sair do ar Você não consegue mais jogar os teus jogos Sem estarem todos bugados Ou com o idioma que você quer Porque você precisaria estar baixando ele do servidor Pra não dizer outras coisas, né? Que eu já disse aqui no outro vídeo Dos games físicos acabando Deixo no card na descrição Que tem muito jogo vindo sem sequer o jogo no disco Apenas um serial pra você baixar o jogo do servidor inteiro Não tem nem a versão 1.0 Aí a gente vai pro terceiro motivo Pelo qual eu prefiro jogos retrô aos atuais Que é que os jogos se tornaram complexos demais Isso não quer dizer que a gente não tem a capacidade de jogar Nós que somos do retrô Mas determinados jogos tem uma curva de aprendizagem muito grande É muito botão É muito comando É muito item É muito personagem É muita coisa Simplesmente é pra quem tem tempo pra aquilo, tá? Geralmente a galera mais retrô Não tem tanto tempo de jogar Às vezes tem meia hora Uma hora por dia Tem gente que nem isso E a pessoa não quer ficar ali Tipo, tendo que aprender um milhão de comandos Pra conseguir jogar um jogo Um exemplo de um jogo Que é muito chato de se jogar É o jogo de FIFA, tá? Eu sei que a maioria dos colecionadores de games Que assistem o canal Detestam o jogo de FIFA Mas é fato que eu já joguei uma época E você precisava ali Ter um domínio muito grande dos comandos Ele é um simulador complexo Eu já prefiro um joguinho de futebol Tipo Winning Eleven de Playstation 1 Que eu começo a jogar Meu, é chute no gol Cruzamento Passe, passe adiantado E acabou E o jogo rola Não tem tanta coisa Tanta maquinaria ali Pra você ter que aprender Pra jogar Isso costuma ter em alguns jogos atuais E eu não gosto Quarto Motivo Os jogos passaram a ser muito longos E isso é estranho Pra muita gente Que joga jogos atuais Que pensa Pô, quanto maior o jogo Melhor Mais eu vou me divertir Com o valor que eu gastei ali Pra comprar aquele jogo Mas eu não penso assim Eu acho que um jogo Tem que ter ali um tempo exato De duração Passou daquilo Começa a ficar chato Você quer trocar de tema Você tá jogando um Dead Space Deu determinada quantidade de horas É bom que o jogo acabe Que você zere o jogo Porque você deu uma cansada Daquele tema espacial Disruptivo Você quer trocar De repente quer jogar um Red Dead De Cowboy Mudar um pouco O estilo do jogo E tem muito jogo Que eles alongam O jogo artificialmente Com exceção de linguiça E o jogo fica muito chato Você sabe que aquilo ali Você só tá fazendo Pra o jogo durar mais tempo Eu não gosto disso Eu acho que assim Passou de 10 horas De duração um jogo Se não for um RPG Eu acho que já começa A ser muito Essa é só a minha opinião Eu por exemplo Gosto de jogos atuais também Pra quem tá vendo esse vídeo E possa ter alguma dúvida O Resident Evil 7 Por exemplo Que eu zerei Eu zerei em menos de 10 horas Foi um jogo maravilhoso Um dos melhores jogos Que eu já joguei na vida É atual né Joguei ele no Playstation 4 Um jogo incrível E não precisou Ficar sendo alongado Artificialmente Pra ser bom Então esse é outro motivo Que eu não gosto Outra coisa que eu não gosto Muito nos jogos atuais Os jogos são muito longos Principalmente da sexta geração Em diante Isso passou a acontecer Quinto motivo Isso principalmente Em jogos de mundo aberto Por mais que um dos melhores jogos Que eu já tenha jogado Na minha vida Seja o Dark Souls Que eu joguei a versão Remastered Pra PS4 Eu normalmente Não gosto de jogos Que você tem Aquele mundo aberto Infinito Você pode ir pra qualquer lugar Do jogo A qualquer momento Não tem necessariamente Uma ordem de lugares Que você vai Um caminho pra você seguir Isso não quer dizer Que eu só goste De jogos lineares Mas por exemplo Um Resident Evil Ele meio que tem Uma exploração Num ambiente Você vai Volta Por exemplo Um Resident Evil 2 Que saiu pra Playstation 4 Também É um excelente jogo Você meio que tem Um cenário aberto Mas não um cenário infinito Você meio que sabe intuitivamente Pra onde que você tem que ir E o que você tem que fazer Diferente tá De um jogo Que te joga Num mapa ali E você tem que se virar Isso acontece muito Com o Zelda novo Eu sei que muita gente Aqui gosta do Zelda novo Eu não quero ofender Ninguém com isso Só uma questão de gosto Eu entendo Que deva ser um jogo incrível Mas um mapa muito grande Muitas horas de duração Um jogo que te deixa Muito perdido Eu não curto isso Isso costuma acontecer Em jogos Atuais Sexto Motivo Tá A falta de multiplayer Local A maioria dos jogos Atuais Não tem mais Aquela telinha Dividida Você jogar um multiplayer Ali com um amigo seu Eu lembro que Quando eu comprei O Fórmula 1 2011 Pra Xbox 360 Foi uma imensa decepção Eles terem tirado O multiplayer local Que você tinha Por exemplo No Fórmula 1 2006 De Playstation 2 Pra mim Tira muito Aquela graça De você jogar Ali com um primo Com um amigo Lado a lado Disputando Porque eles Presumem que Todo mundo Quer jogar online Que não é verdade Eu detesto jogar online Detesto jogar com quem Eu não conheço Não vejo graça Eu gosto mesmo É de competir Com os meus amigos Isso eu não gosto Também desse tipo De jogo mais moderno Esse entusiasmo Todo pelo multiplayer Online E aí a gente vai Pro último motivo Que eu acredito Que a maioria Já deve Estar sabendo Qual que é Dá um palpite Chuta aqui nos comentários Qual que você acha Que é o último motivo Pelo qual eu não gosto Dos jogos atuais Vamos ver quem acerta E mesmo quem errar Deixa o comentário aí Pra gente trocar uma ideia Só antes de eu dar O último motivo Eu peço pra você Se você estiver gostando Do vídeo Deixa um like Que isso ajuda Pra caramba Aqui pro canal Continuar crescendo Tá chegando A mais pessoas Se inscreve No canal Ativa a sinetinha Das notificações Muita gente Assiste os vídeos Aqui sem ser inscrito Se você se inscrever Você vai me ajudar Pra caramba E caso você Já seja inscrito Gosta do canal Retromania Vem conhecer O nosso clube de membros Que a gente tem O nosso grupo Do whatsapp Troca ideia Sobre os games retro lá Vídeos exclusivos Só pros membros Coisas de bastidores Inclusive algumas polêmicas Só sai pros membros E também os membros Estão sempre pegando Vídeos adiantados Aqui no canal Por exemplo Esse vídeo agora Os membros já assistiram Geralmente eu jogo Umas 24 horas antes Aí pros membros Às vezes até um pouco antes Pra eles assistirem Adiantado E você contribui aí Pra ajudar a manter O canal Retromania Em atividade Mas ó Vamos lá então O último motivo Provavelmente muitos acertaram São as DLCs Cara Antigamente você Jogava ali um jogo de luta Você desbloqueava Os personagens extras Conforme você ia vencendo Ali Fechando o jogo Tá passando as fases Fechava o jogo Com determinado personagem Desbloqueava outro Hoje em dia Tudo DLC Você tem que pagar Pra ter conteúdo extra E o pior Tá Quando o servidor Sair do ar Quem pegou as DLCs Pegou Quem não pegou Não pega mais Então você Mesmo que tenha Mídia física Vai ficar com um jogo Incompleto ali Você nunca vai poder Jogar com os personagens extras Tá A menos que o povo Faça alguma gambiarra Aí né Um Jack Sparrow Da vida Mas pelo menos Oficialmente Você não consegue Jogar com as DLCs Mesmo comprando O jogo Tá Você tem que pagar a mais Pra poder Ter as DLCs Isso é algo Que eu não acho legal E acredito que a maioria Da galera Da velha guarda Não acha legal Também Gente No vídeo de hoje É isso Tá Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar um like Se inscrever no canal A gente se vê num próximo vídeo Aqui Muito obrigado Até a próxima Tchau tchau